Eu não queria, soquei no corpo que ela não defia Mas eu não consigo, ela é linda Mamma mia Eu não queria, soquei no corpo dela não defia Mas eu não consigo, ela é linda Mamma mia Me dava a maravilha desse mundo Tens a torre Eiffel abaixo de ti Perto de ti sou um vagabundo Preciso estar contigo, tem dó de mim Tu leva-me pra casa e dá-me um banho Deixo meus problemas e traz meus vinhos Vamos castigar um corpo um do outro Pedir perdão pelos pecados que cometi Agora agarra-me Não digas que sou chato, vem pro pé de mim Agora agarra-me Ficamos um com o outro bem agarradinho Eu e tu hoje vamos pra lua Mãe não contes que vai ser segredo A minha pele só quer tocar na tua Derreteste o coração de gente Eu não queria, soquei no corpo dela não defia Mas eu não consigo, ela é linda Mamma mia Eu não queria, soquei no corpo dela e não defia Mas eu não consigo, ela é linda Mamma mia Agora agarra-me Agora agarra-me Agora agarra-me Agora agarra-me Agora agarra-me Ficamos um com o outro bem agarra-me Eu e tu hoje vamos pra lua Mas não contes que vai ser segredo A minha pele só quer tocar na tua Derreteste o coração de gente Eu não queria, soquei no corpo dela não defia Mas eu não consigo, ela é linda Mamma mia Mamma mia Eu não queria, soquei no corpo dela e não defia Mas eu não consigo, ela é linda Mamma mia Mamma mia Eu não queria, soquei no corpo dela mas eu não consigo, ela é linda Mamma mia Eu não quero, soquei no corpo dela e não segui no corpo dela e não consigo, ela é linda Mamma mia Obrigado.